Música A passagem da tocha olímpica na nossa capital campagrandense é de suma importância para que a nossa população entre em espírito olímpico que prepara sua torcida para os jogos que acontecerá no Rio em 2016 Esperamos que os jogos sejam um sucesso e que nossos atletas tenham seu melhor desempenho e tragam umidades para o nosso Brasil, estamos a torcida Música